O Homem Sua falta em minha vida me apavora Me deixa no desespero sempre As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois ele não vai voltar nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem vertinho do meu Só me resta de tristeza valer Com a dor amarga deste sol As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois é que não vai voltar nunca mais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem vertinho do meu Só me resta de tristeza valer Com a dor amarga deste amor Com a dor 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 Obrigado.